Para todas as mina firmeza, para todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Batalha da Leste. Essa é a Batalha da Leste. Essa é a Batalha da Leste. Tá ligado, mano, que isso daqui não é problema. Tem o show do BK, mas nessa batalha é eu que roubo a cena. Não, cê não rouba a cena, mas deixa agora eu só explicar. Ele falou que vem me pregar na parede. As melhores molduras de obra e artes tão lá. Cê tá entendendo? Eu só vou batendo e você já sabe que tá acostumado. Falou de BK, você segue na sombra. Eu não sinto na sombra, eu vim pra ser iluminado. Ei, então por isso agora você apanha. Dere que eu já sei, meu mano, que é mano da hora. Esse moleque é referência para mim. Porque a gente vai gerar só de agora. Mas eu sinto que sua vida vai acabar. E sinceramente, agora você é comum. A Zona Leste é cemitério de MCs. Me desculpa, Zona Leste. Hoje eu vou enterrar mais um. Você pode me enterrar. Ele disse que a minha vida vai acabar. Nesse caso, não é por acaso. Cê tá sem prazo, eu vou te matar. Porque eu vivo dentro do ventre. O meu verso é inteligente. Minha vida pode acabar. Porque minha arte vai viver pra sempre. E pra todo mundo ela vai ser um incentivo. Mas aí cada um que cês prefere fazer história morta ou fazer história vivo. Me explica a parada, você sabe que é snob. Na verdade eu preferi ser Mano Brown. Quero morrer pra virar um Van Gogh. Cê pode virar um Van Gogh. Faz o que preciso, só não morro pobre. Essa que é a diferença. Já dando ouro, mas por enquanto contei cobre. Porque a sua gima é otária. A sua ideia é hilária. Que se foda, seja morto ou vivo. Vou deixar a coroa milionária. Muito legal, nesse compromisso. Vai deixar a coroa milionária. Todos os MCs querem o mesmo que isso. Cê tá entendendo? Por isso que cê sabe que é que eu sou verdadeiro. Pelo visto esse cara é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Não, porque o dinheiro eu não tenho ainda. Mas eu sei que um dia eu vou ter. De tanto mandar minha zima linda. E disso é forma bem-vinda. Eu vou te bater. Tá ligado? Você vai se fuder. E quando eu enriquecer. Eu vou levar junto com cê. Eu também farei a mesma coisa. Cê tá ligado? Esse é o critério. Porque um dia posso ter um palácio. Se juntar com outro eu vou formar um império. Cê tá entendendo? Pois eu levo a sério. Mas essa daqui é a canção. Não tem um ouro, nem prato e nem bronze. Pois um valioso tá no coração. Vem, vem, vem. E vem, vem. Vem, vem. Se não perdeu nada pro rap. Você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. A noite é muito mais escura. Perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. E vem no... Tá ligado que eu faço um freestyle. Você sabe né meu mano que meu nível aqui é alto. Repetindo a palavra com sentido diferente. Agora quando eu rimo geral, clima pro alto. Ah, sabe mano que eu faço um freestyle. E agora o Sprat vai ficar cabisbaixo. Tá ligado né meu mano que depois da batalha eu vou ali. Tá que era curtir o sinal ali de baixo. Só que a diferença é que eu tô fazendo um agulho muito louco. Você sabe né meu mano que é assim. Sabe né meu tudo é porque Deus lá em cima. Aguardando e cuidando do futuro para mim. Olha que legal. Você sabe a cena de assalto. Hoje eu conto o Sena da pateia. Ano que vem no Sena eu tô no palco. Por isso que você não entende. Não é cabra da peste. Antes de pensar que canta no Sena. Primeiro rima na batalha da leste. Mas você vai morrer. Pode ver. Agora você não percebeu. Então vai cantar no Sena. Que é a cena do hip hop que rouba sou eu. Se que isso você não entende. Nego eu vou ter que te matar. Por isso que você o meu flow vai copiar. É sabe que eu tô aqui. Na verdade faço improvisação. Eu tô botando geral com a mão pro alto. E olha que eu nem sou ladrão. Não é ladrão. Tá suave né meu mano que eu sei quando é improvisada. Tá ligado tudo aqui o CD é referência. Isso vai ser um assalto. Só que é a mão letrada. Tá ligado mano que o bagulho é muito louco. Você tá ligado velho que padecer almoção. Pra que eu vou copiar seu colso. E a parte mais da hora é eu ser original. É ser original. Na verdade você vai morrer. Por isso que eu faço encaixando o compasso. E esse passo eu vou roubar de você. Sabe por que eu faço verso. Agora eu vou ser é comum. Ladrão sou eu. Ia roubar o conteúdo da sua mentira. E nela eu não achei nenhum. Mas é o que ele fala. Tá suave né meu mano que pra mim ele é comum. Tá ligado o que ele falou. Tem que ir pra roubar o bagulho. Esse ladrão aqui é comum. Só que eu não fico triste. Faço rap de improvisação. Quer me roubar? Tá suave cuzão. Ladrão que roubar ladrão tem 100 anos de perdão. Na verdade meu mano que eu vou te amassar. Por que eu tô aqui. Então agenta ladrão. Vale babá. Que hoje se apanha aqui. Mas isso você não entende. Na verdade essa aqui é a parada. Então vai roubar na minha quebrada. Pra você ver se não cê volta com a soma quebrada. Nada velho que cê fala sobre ali babá. Eu acho que essa rima é planta. Meu pistola e ele é muito explosivo. Que eu não sou ali babá. Mas eu pareço um homem bomba. A esposa deu pra caralha. Tá ligado né meu mano que eu vou explicar. Ali babá. E os 40 ladrões. Minto e os 40 flores. Pode ir ali babar. Não, 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 não. Você vai morrer. Na verdade porque o seu verso não é inteligente. É. Ele é como homem bomba. Atenta do dia 11 de setembro. Mata vários inocentes. Então sente a rima que eu vou matar. Ela é efêmera. Dois pretos que tem flor de tebe. Vamos ver se os broncos derrubam essa torre gêmea. Caralho, hoje tá difícil a sincronia, mano. Viu, eu disse. Normalmente é mais fácil, galera, na sincronia. Mas vamos lá, vou pedir pelo barulho só pra ter certeza. Tem barulho pros dois e pro terceiro round, entendeu? É barulho uma vez só. Barulho quem gostou das rimas de Mitolas e Jorgin. Barulho quem gostou das rimas de Dereck e Sprottes. Barulho para o terceiro round. Barulho. Prefiro levantar voz do que levantar o fuzil. Batalha da Leste. Barulho do Brasil. Prefiro levantar voz do que levantar o fuzil. Batalha da Leste. Barulho do Brasil. O que é seu atentado é comoção, pois quando escrevo letra é verdadeira explosão. Você consegue ver que eu vou igual por bilhão, verdadeira explosão de um moleque em ascensão. Você quer ser a verdadeira explosão, mas você não é pokémon, não tá em expansão. Eu sou o hip hop, improvisação, você é grande explosão, eu sou a grande salvação. É a grande salvação, você falou de pokémon, mas você não teve alunção. Eu evoluo agora e você vai tomar no cu, quem nasceu pra ser mil, não vai ser mil, tchum. Não vai ser mil, tchum, mas você morreu, por isso que eu faço freestyle e agora não comprometeu. Eu não quero o cash, eu tô aqui com as lestes, vocês assistiram, vocês sabem, se apanhou hoje, então não se este. Falou de pokémon, e essa disciplina eles viram pokémon, eu mandei pokémon, rima. Ai, cê entende com certeza, ileso, não tô na pokébola, mas vive argumento preso. Ele falou de Mewtwo, mas você não improvisou, porque na batalha cê tomou no cu sem caô. Porque você não fez a improvisada, ela é Mewtwo, eu tenho a CD-1000 na minha quebrada. Então anda raspando a placa, só que o Pikachu, e aqui você não cava nada. Ei meu Pikachu, vamos matar esses cuzão, prepara a energia e solta o melhor choque do tronvão. Ele é o Pikachu, dentro do hip hop, acha que vai eletrocutar a dupla que é o super choque. Mas ele me entendeu, não chega ao meu peste, mas é pokémon lendário, volta para o Pokédex. Pode ir pra, pode ir pra. Um, dois, dois, três, dois, um, rima. Ele é pokémon lendário, tô atrás desse cash, só que aqui é o Pikachu e do meu lado tá o oeste. E do outro lado eu vejo dois cuzão, Pikachu iniciante, o outro devolução. Você falou que ele é o Pikachu, vai tomar no cu, porque não rima de norte a sul Já que é Pikachu, onde cê se afunda, o raio que cê mandou, vou mandar direto pra sua Alô, 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 alô Ele quer puxar pederastia e gastação, ainda assim no assunto de evolução Então vou responder pra matar esse cuzão, sai da frente Charizard, tá com fogo no montão Eu te amasso no sábado, isso não é uma segunda Eu vou te quebrar e causo uma bagunça, sentença que essa é a renúncia Você é o Charmander, ele bomba a saura, põe o seu fogo na bunda Bravo, 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 sai de palma aí Barulho pra esse ralando Levou foguinho, vamos aqui, vamos lá Vamos lá, barulho pra uma dupla só Barulho pra uma dupla só Barulho pra quem gostou das imãs de Vitolas e Jorge Diferentemente o barulho pra quem gostou das imãs de Derrick e Splatier Vamos pela girada, primeira Girada sim, 15 3, 2, 1 Jorge, me tomas pra próxima pose